Galera, ele tá dizendo que ele vai pegar Lázaro, não é Lázaro, não é Lázaro, tá, é Lázaro, porque ele não tá sendo pecado, é Lázaro também. Ah, não tá sendo pegado, é Lázaro. E agora? Ele pode ter outro nome a partir de hoje, agora até hoje é Lázaro. Deu o quê? Um cagapé ninho, virei aqui, tá, aí traguei nos peitos dele. Aí foi na hora que ele deu a mãozada aqui na minha azurea aqui, aí nós se enrolando no chão. Nós se enrolando no chão. Então lá foi briga, briga de gente grande, lá foi nove horas de briga. Segundo o Tonho, quem pegou, pegou, e quem não pegou, não pega mais. Diz ele que vai pegar alguém, vem cá pra vocês verem o negócio aqui, olha aqui, olha os preparos. Olha os preparos. Aqui vai ser desse jeito. Tu tá ficando idiota ou beijo ou quer fazer tudo mais beijo? Não, é porque a gente beijo que o caba tem falência. Tá enchendo essa garrafa d'água, garrafa não, isso é uma cabaça, né? Tô enchendo ela aqui, vai ser do jeito que eu tô pensando, eu nunca pensei pra não acontecer. Se pensar e metalizar, metalizar acontece? Acontece. E tu usa isso como? Quando é que tu usa isso? Isso aqui, quando é que eu uso isso aqui? Encheu. Aqui galera, vai uns oito litros d'água, sem mentira, uns oito a dez litros. Ah, fala aí. Isso aqui eu só uso quando eu boto na cabeça pra encontrar uma pessoa que os outros não estão encontrando. Ai, tira umas copas. Entendeu? Ah, entendeu o quê? Não pensei a ter nada ainda essa boboa. Tá furada a cabaça, tu não é? Não, isso aqui não é problema não. Essa gota que tá derramando aqui, eu vou com o dedo em cima, porque eu fico de ver vovô fazendo esse serviço aqui. E tudo que ele me ensinou, tu aprendeu? Eu aprendi. Tudo que ele me ensinou, eu aprendi. E aprendeu direitinho? Aprendi direitinho e eu digo uma coisa a você, nunca rastejei do modo eu não encontrar. E hoje tu vai encontrar quem mesmo? Hoje. Qual que é a decisão tua hoje? A minha decisão hoje? Qual é? Ah, não, isso hoje que esse lazarento hoje tá arrombado, mas eu, e hoje eu pego ele. Olha o chapéu de altar onde eu tô com o olho ali. Ó, mostra aqui. Chapéu de altar é marreta. Galera, ele tá dizendo que ele vai pegar Lázaro, não é lazarento, não é Lázaro. Tá, é lazarento, porque ele não tá sendo pecado, é lazarento também. Ah, não tá sendo pegado, é lazarento. E agora? Ele pode ter outro nome. A partir de hoje, agora até hoje é lazarento. Isso aí é o quê? Isso aqui? Hã? Isso aqui é o que eu vou levando. Hum, que hoje eu não sei a hora de voltar. Bora, 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 caceteu, caceteu! Aquele filho da peste. Eu até me enganei, eu até me enganei mais com ele, pensava que era um cababão. Isso aí é muito assafado. E vou pegar uns catulé ali. Vai pegar uns catulé? Os catulé eu vou pegar. Galera, catulé que ele fala é... E aqui, o que é que eu tenho mais? É babassu. É catulé, coquinho. Ah, o que mais tu tem aí? O que é que eu... Deixa eu guardar algo aqui. Guarda a carne. Aqui, o que é que eu tenho? Tá vendo? Aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Agora ele escape, oi? E vai matar? Matar? Não. Eu não sou assassino. Vai fazer o quê? Eu vou pegar ele e vou deixar ele amarrado. É, sei. É. Ah, entendeu? 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 Você vai botar o garrafogo e pôr ele de pé. E vou mandar o zap para a polícia, dizendo o canto que eu deixei ele, porque é para lá ir no ponto certo. Onde pegar? Onde eu pegar, eu deixei ele amarrado. Eu não vou matar, não. Eu vou deixar ele amarrado lá, que é para quando a polícia chegar lá ver que eu sou eu. Pegou e pegou mesmo. Peguei e peguei mesmo. Deixei ele com um braço assim. Amarrado. Amarrado. Tu sabia que ele anda amado? Ai, vai sobrar para ele. Eu, 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 eu desmolo, eu resolvo. Ai, não, ai. Ai, eu estou fora. Homem, isso é, onde é que ele anda amado? Ele anda amado. Ele anda amado, estou falando sério, ele anda amado. E, e tu acha que eu vou com isso aqui para quê? Isso aí vai defender se ele atirar em tu? Agora pronto. Ah? Homem, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar a tu. Tu está pensando que, ó, primeiramente aqui o colete. Colete? Esse, esse é um colete mesmo. É meu colete. Ah, camisa azul. Ele mata só se for correndo. O Chupacabra é cansado de tanto correr que ele ia atrás de tudo. É, agora você não vê o Chupacabra. Pela caridade. Dá uma vez mais. Amanhã eu vou levar você no hospital. Amanhã eu vou levar na mão. Hoje eu tenho rasta aí. E quando eu for chegando perto, olha o que é que eu tenho aqui. Eita porra, como é isso aí? Como é isso aí? Isso aqui é uma toca minja. Uma toca o quê? Minja, toca minja. Toca minja? Toca minja. Ah. Que é para quando eu chegar perto dele para eu não ser conhecido. Ah. Aí eu vou fazer o que, ó. Olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Para ele não te conhecer. Pá, chetinha, eu sou idiota. Vovô me ensinou tudo. Vovô me ensinou como é que rasteja e pega e não deixa rastro. É um barco de dano só. Você leva as coisas tudo a sério. Não, comigo não tem brincadeira, não. Pera aí, você tá brabo? Mas pera aí, eu não sei se você vai continuar com essa brabeza toda. Não, eu continuo, eu sou bom aqui, ali, em qualquer canto. Tu vai levar tudo isso aí para que é mesmo? Para que é? Isso aqui que eu quero que... Eu quero passar... Eu quero passar a semana. Ah. E talvez não seja nem isso. Porque as orações que eu tenho, que o vovô me ensinou, eu não vou passar a semana atrás de um... Ah. Um falar da puta daquele, não. Eu não me ocupo gastar uma semana atrás de um falar da puta daquele, não. Ah, agora eu fiquei com o filho. Vou pegar ele de novo e outra coisa. Não é gostar de não ser de puta aí, não. Mas tu falou que tu tem reza, mas ele também tem reza. Ele se vira em pedra, em toco. Eu vou mostrar que mais reza do que ele tem eu. Porque eu tenho uma reza que o vovô me ensinou. E tem uma coisa que eu quero dizer a você. Hum. Eu nunca entrei no mato pro modo de eu rezar a reza que o vovô me ensinou, pro modo de eu não encontrar. Eu já tô vendo onde é que ele tá morrido. Bem aqui. Você, eu, boto, a reza fogo e pulei de pé. Aqui é pai, filho e espírito do santo. Como é a reza? Pai, filho e espírito do santo. Se o lazareto te pegar por trás? O que vai me pegar por trás vai ser isso aqui. Hã? Eu arrastar ele aqui e dar um canga-pé nele aqui. E arrastar aqui e descer no... E vai logo dar um trimelico. E o trimelico é a prova que ele tá se entregando. Aí pronto. E eu digo, vira o vaso pra trás. Aí eu amarro ele. Aí eu vou amarrei ele num pau. E vou mandar pra polícia buscar ele lá no ponto que eu vou deixar. Tu vai matar ele uma hora dessa do coração. Eu quero é que ele se arrumou. E tu vai sozinho? Eu? Sozinho não. Eu vou amar a redeu de meu armamento. Ô, ô, Tony. E como é que nós vamos fazer? Porque eu fico preocupado. E aí eu faço o quê? Se você não voltasse? Não. Não se preocupe, não. Não eu? Sim. Não se preocupe, não. Não vá pra mim não que eu tenho minha reza. Puta, filho e pai, filho e mãe. Eu faço a brincar agora com você. E conversa, rapaz. E eu nunca fui com a mão de não voltar. E quando eu volto, eu só volto pra decisão certa. Se deito e fique tranquilo. Que quando eu chegar, foi porque eu voltei. Ah, tá. Como que é? Fique tranquilo. Não se preocupe com eu, não. Que quando eu chegar, foi porque eu voltei. E quando tu não chegar? Foi porque eu não cheguei. Ai, que legal. Calma, entendeu? Entendeu o quê? Nós não tem que ter terminado ainda, essa bomba. Isso aqui é uma coisa que na família da gente, nós temos defeito. É? Café, arro mario. Era pra ter até o nome na família da gente. Mas, café. É, porque a gente vai ajudar aí um dia, vai dar certo. Café, Tiringa. Café de cabra macho. Eu sou macho com um H. E eu sou com um H. E eu sou com uma macho com um H. Dois H, logo. Eu vou dar um golinho também em sua homenagem. Eu vou pelo menos homenagear você. Pode ser que... Pode ser que você não volte. Mais fácil o que eu mando e não faço o que eu faço. Vou mostrar pra ele. Eu vou mostrar pra ele porque vai acontecer que... Tô pensando uma coisa... Vai com Deus. Vai com Deus. Eu sei que você vai pegar, porque você acaba macho. Vai com Deus. É um rebanho de traíra da besta fera aqui. Eu digo uma coisa a você. Eu ainda voltei. Porque... Você não liga pra moda voltar. Você já ponta ver quem vem. Nenhum. Era bom levar esse cachorro em um cacho daquele catulé. Não, mas por a estrada aí tem. Você não vai pelo meio do mato? Então, eu me olho chupando em burro daqui pra lá. É uma coisa que o vovô sempre fazia. Adeus, Tom. Adeus? Eu não vou olhar pra trás porque... É a ciência que o vovô me ensinou, mas... Adeus... Adeus, Lazareta. Olha lá. Olha lá. Eita, o labácerco foi feito. Não peguei, mas fui pegar. Mas tô com a pensão de voltar. Não mando louco pra brincadeira, não. Como é, homem? Não mando louco pra brincadeira, não. Ele agora... Ele agora se arrombou, mas eu... Não, velho. Eu não vi, porra. Eu saí na... Voltei. Porque... Se ele já ligou, você não liga pra moda voltar. Você já ponta ver quem vem. Nem muito. Tu é doido, homem. Eu digo, vou acabar com você, padre. Agora foi briga. Briga de gente grande? Briga de gente grande. Agora eu penso que tu é grandão. Que tamanho é ele? Que tamanho é ele? Ah. Eu me assombrei. Ah. Olha o tamanho dele. Menor que tu. Tô dizendo a você. Que tamanho é ele? Já pude a bexiga desse tamanho, homem. Tira. Peraí, então. Que tamanho é ele? Desse tamanho assim, ó. Agora eu tenho pra você. O caba valente da bexiga fé. Eu vou olhar pra você. Eu conheço mentirosos que tu tá olhando pro som branco, meu. Agora eu tô realizado é com isso aí. Tá o quê? Rearosado. Peraí, tu tá o quê? Realizado, homem. Realizado. E por que que tu tá tanto suja? Briga, meu filho. Isso aqui foi tal. O que é que tá suja? Briga. Lá onde eu peguei ele, ele tava virado num toco. Num toco cheio de carvão. Quando eu me enterrei dos pés aqui, eu olhei e tava escachilho. No pé do toco. E uma coivara. Acesa assim. Aí eu vi na hora que aquele caba tacou em mim. Aí eu dei um cabocilo. Lá igual a mão aqui, ó. Pronto, aqui, por favor. Mas o Antônio tá mirando um cachorro, não é uma cachorra, raparinha mesmo, né? Ei, tua camisa azul, Tonio. Toma, eu digo a corra pra você. Eu tô aqui, eu tô igninado. Tá o quê? Igninado. Tá o quê, Tonio? Igninado de raiva. Igninado. Tô por aqui. Eu dei um cabocilo lá, foi oito horas de briga. Oito horas de briga. Isso aqui foi um capa que ele deu nas minhas orelhas que eu capotei. E quando eu vim e te mandei, foi uma bagaceira que ele fez. Ele me enterrou. As vinhas dele tá desse tamanho. É mesmo, né? As vinhas lá dele. Não, isso aí não é duvidado, não. Não, fica tranquilo e fala mais alto, senão o povo não escuta, não. Aí quando ele me arrastou pra frente assim, eu dei um cagapé nele. Deu o quê? Um cagapé. Deu o quê? Um cagapé nele. Virei aqui, tá? Aí traguei nos peitos nele. Aí foi na hora que ele deu a mãozada aqui na minha azurea aqui. Aí nós se enrolando no chão. Briga de gente grande. Mas foi nove horas de briga, mano. Quantas horas? Nove horas de briga. É outro mentiroso. Quem? Mentiroso não. Sitões. Mentiroso não. É você, Tiringa. Esse negócio, seu mal é isso aí. Tudo é mentiroso. Seu mal é isso aí. Diga a você lá, eu derrubo a você. O homem tá manigado. Tá o quê? Manigado. Ele tá manigado. E ele tava virado num topo. Tava virado num topo. Deixa eu tomar aqui. Um topo. Aqui também? Deixa eu tomar aqui um topo. Um topo. Um topo. E umas panelas, umas poivaras. E onde ele tá, já tem de tudo. Ah, é? Não. E umas horas dessas, tu já tá subindo. E aí tu foi direto. Oxe, decretado. Fui decretado. Fui decretado. E ia passando por o pé. Eu pensando de ver o pessoal. Pensando que era a gente. Transformado. Virado num topo. Num topo. Quando eu ia passando por ele aqui. Aí eu escutei. Quando eu passei aqui. Vim logo esse cachimbo. Pronto. Ó, pronto. Foi o que tu percebeu? Foi quando viu o cachimbo, então? Aí eu vi o cachimbo. Aí eu digo, oxe. Cachimbo no pé dos outros. E é fumo mesmo? É fumo. É fumo. Isso aqui é fumo. E não é que é fumo? Tá. É fumo mesmo aqui, ó. Eu não tô dizendo a você. Eu vi fumando. Eu digo, eu vou tirar o inguíço dele. Eu não sou safado demais, né? Então esse é o conselho. Esse aí tem coisa melhor do que esse aí. E é o cachimbo de coco. Tá, aí eu sei lá. De babassu. Eu sei que lá agora você ferrou. Porque fumar, ele vai fumar agora, sabe? Olha, não. Ah. Na casa do caralho. É onde ele vai fumar agora. Tu já ficou com medo, achando que era ele que tava chegando. Achando que era ele, não. Lá ele não tá mais, não. Lá onde eu achei ele, ele não tá mais, não. Agora ele tá lascado mais eu. Não, porque lascado tá você mais ele. Que você não sabe onde ele tá aí, ele sabe onde você tá. Eu vou... Aí você acha que eu não vou voltar, eu não vou pegar ele, não. Isso aqui, ó, não fica assim, não. Essa daí só foi no... Essa daí só foi no catacema do satanás que você pode se chamar. Tu. Eu. Tu. É eu mesmo. É eu mesmo. Por que você disse tu? Não, não, não. É você mesmo. Poxa. Por que você tá duvidando, né? Não. Poxa. Não, duvido não. Você tá doido, né? E tu com as facas, com tudo isso, e não fez nada. Facão e... Eu não bati de mão a faca, aí quando eu bati de mão a faca, eu digo que eu não vou fazer nada, não, porque eu não sou assassino, eu não vou fazer nada com essa peste, não. Aí eu vou pegar a faca de lado. Sua promessa é só pegar e amarrar? Só pegar e amarrar. E agora? E agora que eu vou pegar. Eu já tô na maneira que tô e agora não tenho mais. Vou perder, não. Duvido tu pegar. Eu não pego? Então onde é que tu vai achar mais ele? Eu não acho. Eu vou mostrar a você que eu vou achar ele, vou pegar e vou deixar ele amarrado. E vou ligar pra pôr e se pegar ele lá. E pegar quem? O Lazaren. Ele não é doido, não. Eita cara, esse raparejo da peste, eu tô cansado de falar com esse bicho. Mas tu não tá mentindo não, eu tô achando que tu não tá com conversa. Mentindo? Se eu tiver mentindo, eu quero morrer aqui, em pé aqui onde eu tô. Porque tu tá todo sujo de cavão na cara. Meu amigo lá era uma coivara e nós caímos, foi dentro, nós morrendo, foi por dentro, assim, um por cima do outro. Eu ainda fui no gregé dele ainda, peguei no lado da goela dele aqui ainda, foi minha valença. Nesse caso aí, como é que fica a descendência de vovô? Não, 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 agora pra dizer que agora acabou tudo. Agora tá tudo escandalizado. Tá tudo escandalizado agora. A mochila, a mochila, a mochila, a mochila puxou logo, carregou logo a carne. Carregou a carne. Tá, foi a primeira mochila que ele puxou logo a carne. Não fome da porra. Oxe, veio carne, farinha. Tô doido. Não tem vergonha na cara não, tô doido. É o quê? Não, isso aí foi o que transporta a prova. Eu digo, vou levar essa prova aqui pra eu mostrar ele, que eu não tô mentindo. Ó, cheio de carvão aqui dentro. A prova, minha amiga, a prova de lá, era apanhando aqui e laigando dentro da sacola. Vai, cara, sabe o que tu fazia, filho da peste? Me tirou o safado. Me tirou o safado, vai, tô se estourado aqui de verra. Me tirou, fica pra cá, vai ser vergonha. O cara vai te meter a safado. Ele vou levar aqui pra eu mostrar. Ô, bicho, ele inventa rápido uma desculpa. Tu negou isso aqui pra tu passar em tu, menino. Eu acho que tu passou, foi a noite, ó, e comendo carne. Ô, homem, isso aí é tudo. Foi eu provar a você que lá, onde nós briguemos lá, tava um punhado de cinza. Quem acha mais ele? Como é que tu vai achar? Eu não acho do jeito que eu achei. Eu não fui, nós não brigamos? E eu não achei ele. Aí tu vai achar que... Eu acho aqui novo. Ele vai tá virado num toco numa pedra. Esse negócio vai dar errado. Eu tô vendo que esse negócio vai dar errado. Oxi, vai dar errado. É da Lampiosbeb. Então a sua meta daqui pra frente é o quê? É pegar ele e deixar ele amarrado. Enquanto não pegar? Enquanto eu não pegar, eu não me assustere. E como é que faz? Aí tu vai fumar em homenagem a ele? Esse aqui? Hã? Esse aqui eu vou fumar em homenagem a ele. E na hora que eu for pra sair pra pegar ele, eu vou levar ele. Vai mais vivo. Então acenda aí pra nós ver como é. Tá, como é que acende? Aqui. Pra nós ver, fuma lá. Um. Um. Bora, bora! Bora, cara! Que filho da peste! Eu até me engorda na minha cabeça. Eu até me engorda na minha cabeça. Eu já quero um cababão. Isso aí é muito acervado. Isso aqui eu quero dar três cachimbadas quando eu chegar lá no pé do ouvido dele. Três cachimbadas só. Eu quero dar, porque eu quero dar pra... Pra aquela dele de fumaça que eu quero pegar ele... Um candiado. Eu quero pegar ele em candiado. Ele pode dizer que ele pegou no palmerado de merda. Então enquanto tu não pegar ele... Não, enquanto eu não pegar ele, eu digo igual a você. Ele não tem mais sossego na vida dele mais nunca. Eu só... Não, não veio com essa daí, não. Com essa daí, ninguém... Não, não veio com ele. Dá pra solcar a peneira, esse negócio. E é isso aí, que ele... Tá querendo cobrir. E só pega ele... E Tiringa? Tiringa? Hã? Tiringa, eu vou ligar pra ele daqui a pouco. Eu vou só tomar água aqui e vou ligar pra ele. Vou pedir pro modelo comparecer aqui. Pujete. Aí eu quero ver porque que nós não secamos ele. Peraí, você tá brabo? Mas peraí, eu não sei se você vai continuar com essa brabeza toda. Não, eu continuo, eu sou bom aqui, ali, em qualquer canto. Tô em Tiringa. Enquanto ele... Se ele se atacar com Tiringa primeiro, ele tá lascado. Porque quando ele estiver de frente aqui, eu... Fecho ele por trás. Eu vou levar logo uma corda. E se ele se atacar com tu primeiro? E Tiringa da onda? Tiringa pega ele, rapaz. Tiringa pega ele, rapaz.